Meu nome é Bárbara, eu tô esperando o João Gabriel aqui, que tá pra chegar a qualquer momento. Já tô com 37 semanas completas. Eu conheci a WP Pilates através de uma amiga que indicou, que ela já fazia aqui. E eu vim conhecer, gostei, e vim conhecer justamente também porque já tinham falado que a Patrícia era especializada em gestantes e eu queria fazer um Pilates com alguém especializado em gestante. E como eu também nunca tinha feito, não conhecia nada de Pilates e tava sem fazer nenhuma atividade física. Tava parada já fazia um tempo, então eu dei preferência pra fazer com uma pessoa que tivesse experiência nessa área. Eu senti bastante diferença desde que eu comecei a fazer o Pilates. Acho que as primeiras aulas foram mais difíceis, até eu entender os exercícios, entender o que fazia com o corpo, se era alongamento, se era fortalecimento e tal, até entender isso, sentir mais alongada. Eu acho que me ajudou bastante a não ter dores na coluna. Só agora no finzinho que eu tenho sentido algumas coisas, mas também não é nada demais. Coisa que eu acho que se eu não tivesse feito Pilates, eu estaria com muito mais dor e mais dificuldade. Então acho que o Pilates me ajudou muito, até em algumas posições, em como levantar da cama, em como agachar pra pegar alguma coisa que tá no chão. Tudo isso acho que me ajudou bastante a entender os movimentos certos que eu tinha que fazer, pra não forçar a coluna e tal. Além das aulas, só das aulas de Pilates, eu tenho feito, comecei já nas últimas semanas a fazer avaliação também com a Patrícia, pra me preparar para o parto normal, que desde o começo essa foi minha prioridade, de me preparar pra um parto normal. E participei também do encontro da mamãe saudável, que teve aqui na WP, que me ajudou bastante. Até entender como que vai ser depois que o bebê nascer, o sono do bebê, a amamentação, tudo isso. E nesse encontro da mamãe saudável também teve bastante orientação com uma nutricionista. Também tirei bastante, várias dúvidas. Enfim, aqui eu me sinto super à vontade, o pessoal é muito simpático, sempre eu me sinto super à vontade com as pessoas. O que eu gosto também de fazer Pilates aqui é que eu me sinto inserida num ambiente que tem outras grávidas, onde eu posso tirar várias dúvidas, saber se minha barriga cresceu muito, não cresceu, tinha uma fase que eu achava que estava pequena e depois achava que estava muito grande. Tudo isso eu vou acompanhando porque tem outras grávidas, a Pathy tem bastante experiência com isso. Então, tudo isso ela também vai tirando essas dúvidas e é uma forma também de ir diminuindo a ansiedade, de você ir acompanhando as fases, o que cada grávida sente em cada fase, é normal isso que eu estou sentindo ou não. É legal porque como tem outras grávidas e a Pathy, que não é a visão da medicina, que não é uma médica, mas é uma pessoa que está acostumada a lidar com isso, estuda sobre isso. É legal que também várias coisas eu fui tirando dúvida ao longo da gestação. Tem uma amiga que me contou esses dias que está grávida e eu já falei para ela, olha, vai fazer Pilates, é a melhor coisa que tem, você não vai se arrepender, vai te ajudar muito, me ajudou muito durante toda a gravidez e esse finzinho está me ajudando, continua ajudando mais. E eu estou vendo que os medos que eu tinha de sentir no final da gestação, eu não estou tendo os problemas que eu estava com medo de ter. Então, eu super indico o Pilates, indico também para as grávidas irem procurar palestras sobre, que nem teve aqui, o Encontro da Mamãe Saudável, que é um lugar que você tira suas dúvidas, você encontra outras grávidas, decidiu que tipo de parte você vai querer ter, tudo isso. E acho importante você frequentar lugares que você vai encontrar outras grávidas, vai encontrar pessoas para te tranquilizar, para trocar figurinha, que foi uma coisa que eu encontrei aqui.